Aô moçada, mais um vídeo para vocês. Vídeo top galera, e hoje vai ter tutorial, né Marley? Passo a passo. Qual o nome do passo, Marley? Passo boiada. Chique demais galera. Bora ensinar essa galera então? Bora. Vamos fazer o passo primeiro para vocês, tá? E logo em seguida, passo a passo. Passo a passo para vocês aprenderem em casa galera. Entre nesta dança country. Então bora lá Lequim, vamos soltar a música e bora. Bora. Galera, emoção. Alegria? Alegria. Vamos lá. Bora lá. Então é o seguinte, esse passo ele é quatro lados, né? Sim, ele é quatro lados galera. A gente faz de frente e vai virando sentido ao contrário do relógio. Isso, anti-horário. Anti-horário. Galera, então dúvidas, chame no inbox. Bora lá então. Começando galera, esse passo é super fácil, não precisa você ser um expert na dança, tá bom? Dá para começar já do zero. Então você disse que esse passo é um passo para iniciante, pode ser um passo muito bacana para os avançados, que é um passo também bem alegre, bem expressivo. Primeiro movimento, a gente vai começar com a perna direita, andando para a frente, ó. Agora, direita, esquerda, certo? Certo. Certo. E, quica duas vezes a direita na frente, ó. Um, dois. Vamos fazer novamente para a galera. Bora. Passo a passo galera, ó. Direita, esquerda, um e dois. Agora vamos virar, sentido horário completo. Vira completo, para na posição inicial, puxa, dando um toquinho com a perna direita, abre, direita, fecha esquerda, abre, esquerda, agora puxa direita e pula. Repete o movimento, pulando para a esquerda e direita, esquerda, direita e prepara o chapéu, virando para a posição anti-horário para começar o passo, viu? Acabou. E aí, passo demais galera? Vamos fazer novamente então, vamos lá. Bem tranquilo agora, ó. Vamos lá, foi meio rápido, mas agora vamos fazer pausadamente, bem tranquilo. Começando, pé direito, ó. Um, dois, três e quatro. Gira completo, para a posição inicial, puxa o pé direita. Direita, esquerda, puxa o pé e pula. Direita, esquerda, direita, volta esquerda, puxando o chapéu. Certo? Certo. Rapaz, não. Com isso, você vai fazendo para os quatro lados, virou aqui ó chapéu, você vai começar na sua posição anti-horário esquerdo. Começando novamente ó. Direita, esquerda. Um, dois. Gira completo, puxa o pé direito. Abre, abre, dá um salto. Um, dois, três, quatro. E vira de costas. E galera, vira de costas. Vai pra cá, até voltar. Vamos fazer de costas também, né? Porque a galera está ali de frente. Sim, sim. Vamos fazer de costas. Agora com vocês aí, ó. Vamos lá. Passo a passo. Perna direita, você abre. Repete com a esquerda. Direita na frente duas vezes. Uma, duas, vira completo, para, puxa direita, abre direita, fecha esquerda, abre esquerda, puxa direita e pula. Direita, esquerda, direita e vira pegando no chapéu. Com a posição anti-horário, você vai fazendo os quatro lados. Puxa agora o passinho. Tá aí. Passo boiada. Vamos, pô, chegar no rodeio e fazer aquele piseiro. Vamos pro animação. Bora. Ó, esse passo dá pra fazer música lenta e música rápida. Música country e música sertaneja, tá? Tudo depende aí da sua prática, né? Sim. Com a sua experiência com a dança. Bora. Ah, moçada, tá ele aqui. Tamo junto. Sem dúvida, chamo de voz. Guarda Oliveira. A sua parte, manda a visão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.